. Ué? Anoiteceu de repente. Violeta? Violeta, deixa eu dormir com você por motivos de... Pelo amor de Deus. Eu não tenho a menor condição de dormir do lado do defunto. Vai com Deus. Pelo amor de Deus. Vai com Deus. Deus me ouça. Deus lhe pague. Cara, você... É muito cagão, cara. Você é sem noção, sabia? É muito cagão, gente. Tá indo fazer o quê? Estou indo fotografar pássaros noturnos. Fotografa o pássaro, então, palhaça. Tive uma ideia maravilhosa. O quê? A dona Cláudia proibiu a imprensa de vir aqui. Mas quem tem acesso em primeira mão ao morto? Eu e você. Tcharam! Para de ser maluca! Tirar foto do local. Tirar foto do morto. Ô, Violeta, deixa eu te falar uma coisa. Veja, a dona Cláudia falou que ela não quer imprensa aqui. Eu não sou da imprensa. Eu sou frila. Olha, se eu perder esse emprego, amanhã o defunto é você. Então, olha, você abre essa caixa que eu vou tirar foto do morto e eu vou embora. Deixa que eu tiro foto e você abre a caixa. Ah, não. Vai sair tudo tremido. Me dá? Vai. Deixa que eu... Segura lá. Vai, deixa eu tirar. Ficou o colho fechado. Não, saiu ruim esse foco. Deixa eu tirar mais aqui. No pé. Cara, pronto. Agora só vou mandar pro meu amigo aqui da imprensa marrom. Ih, tá aqui. Não consigo chegar aqui no sinal. Deixa que eu os consigo. Você é mais alto. Gente, Rick, pelo amor de Deus. Olha aqui. Ele morreu cheio de dinheiro na mão. Cara, a pessoa morre presa na matéria, né? Gente, é pegado demais, cara. O dinheiro desse que tá me fazendo falta. Cara, mas diz que no Egito a pessoa... Diz que a pessoa enterra com o tapete. Vai que leva louça. Diz que leva tudo que tem dentro de casa. Gente, eu vou tirar esse dinheiro da mão dele agora. Ele não quer soltar, gente. Tira esse dinheiro daqui. Morreu. Colado na propina. Vou tirar foto agora aqui com... Eu vou pegar... Pera aí. O que é isso? Me dá agora! Meu celular! Meu celular! Espasmos! Eita! Tudo bem. Eu sempre volto em você, né? Aqui, eu vou deitar aqui, tá? Qualquer coisa, eu tô por aqui, tá? Descanse em paz. Eu tô nem mais com medo. Porque... Em existe um pincelido com a gente, tá, né? Me vou dar tudo aqui para dar bitcoin. O que é isso?